12 horas e 29 minutos. Vamos lá, o pessoal tá rindo aqui, vocês estão rindo alto de quê? Quero saber aí. Ei, Nelson, vai, depois me conta. Vamos lá, gente, promoção super conectado com o Avancar. Que tal ganhar um smartphone e fazer uma selfie com a cantora Marília Mendonça? Só o Avancar vai te premiar e te deixar bem perto da sua doutora favorita. Faça uma foto criativa com o cartão Avancar e conte como ele facilita o seu dia. E envie para 999774563. Pronto, já tá participando. Resultado dia 3 de outubro no programa agora, aqui na TV em Tempo Claro. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Não, o pessoal cantando aqui. Vocês cantam essa música? Vocês cantam? Vai todo mundo cantar 50 reais hoje com os meninos aqui, hein? Só porque me desafiazem que eu não ia perguntar a música pra eles, que eles não sabiam cantar. Mas eles sabem cantar e vão cantar. O que que vem aí, diretora? Ah, vamos lá que o Walter Frota foi acompanhar, tá acompanhando um curso de bonecos. Lá no, na Companhia de Teatro, apareceu a Margarida. De 28 de setembro a 1 de outubro. Vamos acompanhar com ele aqui na tela. Walter, é contigo. Oi, Márcia Lozma. Oi, você que acompanha aqui o programa da comunidade. Eu quero revelar uma coisa. Eu sou primo do Ricardinho, o sonoplasta aí do programa. Eu chamo o Ricardinho. E sabe de uma coisa? Eu também sou amigo do Rudi Vanley, lá da feira da Panaí. Oi, Márcia. Tudo bem com você? Tudo bem? Ó, você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade, nós estamos nisso aqui, é um pirata. Eu olhei pra ele e achei que ele fosse um ninja, mas de repente realmente ele se transformou num pirata aqui da Água Doce, aqui da nossa região. Então, ó, esse bonequinho aqui, ele faz parte aqui do Festival Curumim de Teatro de Bonecos, que está sendo realizado aqui na Praça Eleodoro Balbi, né, que é a antiga Praça da Polícia. E aqui eu vou conversar com as pessoas que estão participando de uma oficina pra confeccionar esses bonequinhos aqui tão legais e que por trás tem um trabalho bem grande, viu, mas muito interessante. Olha aqui, ó, vamos mostrar aqui o Rudi Vanley aqui, toda a turma aqui. Eu vou conversar rapidamente aqui com o professor, né, que é o oficineiro, é o André. Tudo bem, André? Bom dia. Ah, bom dia, bom dia. Eu tava falando aqui que é um trabalho bonito, dá um certo trabalho, mas também dá um prazer muito grande, né? Dá, dá um prazer muito grande porque, assim, é uma criação, né, então é um ser que a gente está criando com as mãos da gente. Eu costumo dizer que boneco é um filho que nasce pelas mãos. Que legal. Agora, essa oficina faz parte aqui do festival e tá acontecendo desde a quarta-feira e encerra amanhã dia 1º, né? Encerra amanhã. A gente teve dois dias e hoje a gente tá finalizando a confecção, né, a criação dos bonecos. E amanhã, então, a gente tem uma oficina de produção cultural, onde a gente vai falar sobre leis de incentivo à cultura, a gente vai falar sobre iluminação, criação de cenário, cenografia, figurino, texto para teatro de bonecos e também essa parte mais de captação de recursos. Que legal. Obrigado pelas informações, então. Então, olha só, aqui também tem uma professora de teatro aqui que coloca, que emprega aqui os bonecos aí no dia a dia dos alunos, né? E qual a importância desse tipo de trabalho para os alunos? Na realidade, o objetivo é ensinar o teatro para eles, né? Então, é que eles aprendam as técnicas e os tipos de teatro que existem. Porque quando se pensa em teatro, se pensa em palco, em corpo, né? E esse é um teatro diferente, em que eles vão colocar a criatividade dele através das mãos, interpretar através de um outro personagem, né, que não é o corpo deles. Então, é diferente na sala de aula. Então, é isso. A turma boa aqui, que são atrizes, são atores e professores de teatro que estão participando dessa oficina de bonecos. E aí, toda essa... o que vai ser moldado hoje, o que vai ser confeccionado hoje, vão ser apresentados amanhã, no sábado, dia 1º de outubro, mas hoje é uma noite, tem apresentação. Começaram ontem as apresentações do festival, o primeiro festival de teatro de bonecos, o Curumim, né? E aí, então, hoje, amanhã, que é sábado, encerra, né? Encerra às 20 horas no Teatro Amazonas. Também tem uma apresentação no Largo, São Sebastião, às 18. Então, tá feito o convite pra você de casa aí, que quer acompanhar as peças, venham ver os bonecos que foram confeccionados e também outras peças que vão acontecer em decorrer aqui do festival Curumim de Teatro de Bonecos, que está acontecendo aqui em Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Marcia. Obrigada, Walter Frota. Agora, gente, olha só, uma última informação, a gente vai trazer pra você agora a situação de que ontem à noite uma pessoa morreu afogada, depois que uma embarcação virou e o acidente foi na Marina do Davi. Fred Rocha traz os detalhes pra gente aqui na tela. Fred? O corpo de Lineu Souza de Lima, de 30 anos, foi encontrado por volta das 8h30 da manhã de hoje. O corpo de bombeiros começou as buscas por volta das 8h15. Segundo informações, Lineu trabalhava como garçom e ontem estava trabalhando em uma festa que foi realizada em uma balsa no Rio Negro. A festa terminou por volta de 1h da manhã. Depois que o evento terminou, ele pegou uma pequena embarcação com mais 7 pessoas, com destino à Marina do Davi. Mas assim que se aproximou da Marina, a embarcação virou. Segundo informações, Lineu não sabia nadar e acabou morrendo afogado. Provavelmente alguém se mexeu devido à quantidade de pessoas que tinham embarcação pequena. Ela não suportou e naufragou. A vítima foi encontrada a 9 metros de profundidade. Nós trabalhamos lá em torno de 3 mergulhadores e uma lancha nossa. O corpo de Lineu foi trazido aqui para o pelotão fluvial do corpo de bombeiros e está à espera do IML. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Uma tristeza, né? A gente vê aí a situação de irresponsabilidade do catraeiro. A irresponsabilidade de quem estava conduzindo a lancha. Primeiro, não forneceu colete salva-vidas. E segundo, colete salva-vidas. E segundo, botou muita gente numa embarcação. A embarcação, claro, não aguentou e entornou. Aí quem se danou foi o pobre do Irineu. Agora, tem que chamar a responsabilidade para poder saber quem foi esse macho sem vergonha que fez isso. Porque é ele que tem que ser responsável pela morte do Irineu. 12 horas e 36 minutos. Mudando de assunto. Cadê as fotos da peixaria do Amirante? Coloca aí as fotos. Eita, comida boa. Já estou com fome, viu, minha gente? Já estou morrendo de fome. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora. Chegou a hora da gente fazer o nosso Agora premiado. Agora premiado, você vai responder. Quando eu disser alô, você vai dizer. Peixaria do Almirante. Para ganhar um vale-almoço para duas pessoas. Para se acabar lá no Sidney, comendo muito peixe. Volta para mim. O que eu vou fazer agora? Atenção. A ligação vai lá para o Monte das Oliveiras, hein? Alô. Peixaria do Almirante. Ganhasse, filha. Como é teu nome? Camila. Camila. Uou, vocês cantam Camila? Mentira, brincadeira. Camila, quem está em casa com vocês? Contigo. Como é o meu esposo? Como é o nome do esposo? Esse é o nome dele? Ah, eu pensei que era o nome dele. Jailson. Jailson. Isso. É com ele que você vai almoçar lá na Peixaria do Almirante? Com certeza. Se quiser, no fim de semana, tem que me buscar hoje, viu? Ok. Obrigada, Camila. Fala com a produção, não desliga o telefone não, tá bom? Tá. Mais um agora premiado. Dessa vez a Camila foi lá para Monte das Oliveiras e vai comer. Sim, Jirem, um grande beijo, viu, pessoal? Lá da cozinha, um grande beijo. 12h37. Vamos lá falar com os meninos aqui de novo? Telefone para contato, para shows. Céliga 92, prefixo de Manaus, 981714517. Bota o 981714517, pode levar para qualquer lugar do estado do Amazonas e do Brasil. Que a gente vai, né? A gente vai. Vai para o sul, principalmente se for para o sul gravar um DVD. A todos. Toma, rapaz. Redes sociais, Instagram, Facebook. Rodrigo e Felipe no Instagram e também no Facebook. E os nossos pessoais, né? Que é o Rodrigo Guerra Oficial. E Felipe Cury Dias. Que não faz nada mal ir lá curtir, seguir página e tal, né, gente? Pode ir, tá bom? Gente, obrigado por ter vindo hoje aqui conosco, viu? Vamos cantar agora uma música atrás da outra, viu? Agora. A gente vai estar encerrando o programa. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigado a vocês do SBT. Ah, só para fazer uma retificação, a Ingrid não vai para Copacabana não, tá, minha gente? Porque o Sossadova não deixa. Mentira, lá vai. Beijo, gente. Canta aí, pessoal. Tchau. Até segunda. Deixe agradecer a cada um de vocês, do SBT, do Grupo Em Tempo, toda a produção. Obrigado, Ingrid. Valeu, Zius. Bora. Canta aí. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano só te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz, achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Sabia de tudo, se virar com fã não é minha Seu prêmio que não valida, só te entregando Pus a mala lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor, se subiu pra machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor Infiel, eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ela vai fazer meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Obrigado.